Gente, hoje vamos aprender a fazer uma tortilha muito rápido e saudável, tá? Primeiramente, eu tô aqui com o Happy 10. Ele é integral, ele tem menos sódio e menos caloria. Pra quem tá de dieta, pra quem tá numa reeducação alimentar, ele é excelente. E super facinho de fazer. Vamos lá? Agora, galera, vocês têm duas opções. Ou ir montando os ingredientes quando você for fritar a tortilha. Ou montar antes num pratinho e quando ela estiver fritando e quando for virar do outro lado, você coloca o recheio, tá? O que for mais fácil pra você. Eu vou montar aqui pra vocês visualizarem melhor. Primeiramente, eu coloquei presunto. Mussarela. Requeijão a gosto. Cogumelos picados a gosto. Azeitonas picadas a gosto. E palmito a gosto. Gente, lembrando que qualquer um desses ingredientes são opcionais. Você pode fazer da maneira que quiser. Não tem uma regra, tá? Galera, vou colocar a tortilha em uma frigideira antiaderente. Vou colocar sem óleo mesmo, tá? Porque ela não gruda. Se você, na sua casa, não tem uma frigideira antiaderente, você passa óleo de coco pra não alterar o número de calorias. Principalmente se você tá numa dieta ou reeducação alimentar, tá? Então, no caso, eu vou pôr sem nada porque eu sei que ela não gruda. Se for o seu caso, você passa óleo de coco. Liguei o fogo e agora eu vou esperar dourar de um lado. Pessoal, assim que der uma leve dourada na tortilha, você vira ela. E aqui você já pode colocar os ingredientes por cima. Assim. Com muito cuidado, você dobra ela no meio, tá? E agora é só colocar num prato. Pessoal, nossa tortilha ficou maravilhosa. Eu garanto pra vocês, fica incrível. As calorias dela variam entre 250 a 300 calorias, cada uma, tá? Dependendo da quantidade que você coloca. Mas o palmito, azeitona, o cogumelo, eles têm muita baixa caloria. Então, agora é só aproveitar. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Comenta aí embaixo se você fez e gostou, tá bom? Um beijo a todos e tchau! Tchau, 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 tchau!